Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net. Nesse vídeo, eu vou abordar alguns mitos da radiestesia que são muito comuns, que nós vemos em várias fontes aqui da radiestesia, principalmente da radiestesia brasileira. Então, eu vou falar um pouco acerca desses mitos e explicar por que eles são mitos. Eu já fiz uma versão desse vídeo há muito tempo atrás e agora estou refazendo. Então, vamos lá. O primeiro mito. O incrível caso da cordinha assassina. Esse é um mito que realmente é muito popular aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu nunca vi. Mas, de acordo com essa ideia, o que acontece? Quando nós utilizamos um pêndulo qualquer, nós devemos ter muito cuidado para que a correntinha desse pêndulo esteja totalmente na palma da nossa mão. E não pode, de maneira alguma, essa correntinha escapar. Porque, de acordo com esse mito, se acontecer dessa correntinha aqui escapar e ela ficar pendurada enquanto a pessoa utiliza o pêndulo, quando o pêndulo estiver girando para um lado, a correntinha estará girando para o outro lado. E isso fará com que seja gerada uma energia muito, muito negativa, muito nociva. Olha, gente. Esse mito, eu acho, dos que eu vou abordar, eu acho até o mais interessante. Porque ele não tem sentido nenhum, na verdade. Não tem nada dentro da literatura da radiestesia. Você não encontra nada dentro da radiestesia. Nem clássica, nem moderna, nem em lugar nenhum. Mas ele é um mito que tem uma vitalidade imensa. Tanto que, semana passada, nós fizemos uma divulgação do nosso curso, colocamos uma imagem de uma pessoa segurando o pêndulo e a gente entrou, foi lá e colocou comentário. Falou, a pessoa está segurando errado, porque a cordinha tinha que estar na palma da mão. Então, assim, é um mito que ele tem uma vitalidade muito grande. Não tenho a mínima ideia como exatamente ele surgiu, quem falou disso a primeira vez. O que eu sei, é como eu já disse antes, né? Você só encontra isso no Brasil. Nunca ouvi nenhuma referência disso fora. Já utilizei muito pêndulo com correntinha assim solta. Nunca teve problema algum, ok? Então, na verdade, não tem nada que corrobore isto, né? Pelo contrário, você vê grandes radiestesistas aí utilizando pêndulo normalmente, sem problema algum. Então, se por acaso lá sua cordinha do pêndulo escapar, pode ficar tranquilo e utilizar normalmente, tá certo? Ah, sim. E se você aprendeu este ou algum outro mito, ok? Não adianta ficar chateado comigo, ok? Eu passo aquilo que eu encontro fontes, aquilo que eu encontro referências e aquilo que mais de 30 anos de operação em radiestesia me mostraram, tá certo? Vamos aqui ao segundo mito. Esse daqui provavelmente é o mais famoso dentro do Brasil, que é o mito de que os gráficos, eles, para serem funcionais ou para eles terem qualidades adicionais, eles devem ser de cobre. E por quê? Segundo esse mito, porque o cobre tem um resultado melhor, porque o cobre é condutor. Então, ele faria um serviço melhor para gráficos. Outro mito. Não tem sentido algum, não faz diferença alguma, ok? O que acontece é o seguinte, o cobre realmente é condutor de eletricidade. E quando nós estamos falando da questão das formas, não tem o fenômeno elétrico exatamente envolvido, tá? Então, não tem essa história de que se for de cobre, realmente é melhor. A gênese dos gráficos de cobre é até simples de ser explicado, porque o Antônio Rodrigues, esse célebre radiestesista, ele foi um dos radiestesistas que desenvolveu a ideia de se fazer gráficos em fenolite, que é esse material que fica cobreado, tá? E aí ele explica de uma maneira muito simples, que a ideia por trás da criação desses gráficos era simplesmente ter gráficos que pudessem ter uma durabilidade maior na época, já que a maioria dos gráficos eram feitos à mão e a durabilidade deles era muito pequena, não existia um processo industrial ainda para gráficos, né? Então, a ideia era fazer gráficos que tivessem realmente uma maior duração. E, curiosamente, com o tempo, o Antônio Rodrigues e algumas outras pessoas que iniciaram essa ideia do gráfico feito em fenolite, com esses traços de cobre, eles abandonaram, porque eles entenderam que, na verdade, não havia ganho nenhum, ao contrário, havia algumas perdas. Porém, algumas pessoas deram sequência a essa ideia e aí começaram a propagar a ideia de que esses gráficos eram melhores. E, como eu disse mais uma vez, você não encontra isso em local nenhum. Isso é uma coisa muito da radiestesia brasileira. Terceiro mito é aquilo que eu defino como a síndrome de oráculo, que é, basicamente, a ideia que nós podemos pegar aqui um pêndulo e começar a fazer perguntas sobre o futuro, né? Por exemplo, o Leandro Kavlach. Ele está me devendo um café lá na casa dele. Rapaz, ele nunca me fala desse café. Sabe, o Leandro, ele vai me pagar esse café aqui o mês que vem? Então, isso seria a síndrome de oráculo. Tentar utilizar a radiestesia para prever o futuro. Ok? Qual que é a questão aqui? Veja, quando um radiestesista vai em um terreno e localiza a água, ele não adivinha que existe a água ali. Ele capta aquela informação. Ele percebe aquela água que já existe. Então, isso é muito diferente do processo divinatório, isso é muito diferente do processo oracular. Algumas pessoas, contudo, elas têm muito essa ideia de utilizar a radiestesia como um oráculo. E veja, às vezes nós podemos ter até o mesmo instrumento para usos diferentes. Vamos pegar um martelo, por exemplo. Um carpinteiro usa martelo. Um orívis usa martelo. Um escultor usa martelo. Uma dona de casa tem o seu martelo de carne. Veja bem, o instrumento é o mesmo. As utilizações são diferentes e são disciplinas também diferentes. Algumas pessoas, pode ser mesmo que elas consigam utilizar um pêndulo ou um instrumento e com isso conseguem ter aí algumas respostas sobre o futuro. Então, assim, a ferramenta pode até ser a mesma. A técnica não é. A radiestesia, a ideia da radiestesia não é mesmo uma previsão sobre o futuro. Qual o problema desse mito? O problema desse mito, basicamente, é que faz com que muitas pessoas, todos os anos, desistam da radiestesia. Porque muita gente acaba chegando na radiestesia com essa ideia de previsões. E quando boa parte dessas previsões não se concretizam, as pessoas desanimam da própria radiestesia. Então, por isso que é importante abordar este mito. E o próximo mito, ele vai em meio de encontro a esse, que é o que eu chamo da síndrome de Google. O que é isso? É basicamente aquela ideia que, se você souber qual sim, qual não do pêndulo, se você tiver um treinamento básico ou um pouco mais aprofundado de radiestesia, a partir daí, você estaria apto a responder qualquer pergunta. O pêndulo vai te responder qualquer pergunta. O pêndulo sempre vai te orientar em qualquer campo da sua vida e responder tudo. Ok? É claro que a gente já falou que o pêndulo vai responder de uma forma figurada. Não se tem a ideia de que o pêndulo responde. Quer dizer, na verdade, muita gente tem. Infelizmente, porque, na verdade, seria até um outro mito para se discutir à parte. Mas a gente fala de uma maneira figurada. Porém, nós devemos ter em mente que Jean Lafoy, ele falava uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Que a radiestesia pode ser utilizada com uma boa margem de segurança em campos onde a pessoa tenha um determinado conhecimento já prévio. Mas ela não deve ser utilizada em qualquer campo. Em campos onde o radiestesista também não tenha nenhum tipo de controle, de domínio. E isso ocorre por vários motivos. O principal, que muitas pessoas não se atentam, é que quando nós estamos dentro de uma área de pesquisa e nós queremos respostas, e nós temos conhecimento dessa área, nós temos, inclusive, como fazer uma abordagem, como a pesquisa vai ser conduzida e tudo mais. Porém, quando a pessoa não tem conhecimento nenhum na área, ela não sabe nem direito, nem como conduzir a pesquisa, nem como interpretar. Um exemplo simples que eu costumo dar para os meus alunos. Imagine que uma pessoa, eu não sei se é seu caso, se não é, não sei se você sabe que um grande agente de desequilíbrio em um ambiente é um gás chamado radônio. Ok? Tá. Vamos supor que você não sabe disso. Você nunca sequer ouviu falar disso. E aí você chega em um ambiente sem conhecimento nenhum de desequilíbrio de ambiente. O que desequilíbrio? O que não desequilíbrio? Se você não tem conhecimento nenhum, qual a possibilidade, você acha que existe, de você detectar a presença do gás radônio naquele ambiente? Se você não sabe que existe o gás, se você não sabe que ele desequilibra o ambiente, se você não sabe que ele é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, ainda hoje, se você não sabe que aquilo é um elemento radioativo que se acumula no ambiente. Então, entende. A radiestesia... O Marcos Almeida até usa muito essa frase, e eu sempre gosto de referenciar essa frase. Radiestesia, ela exalta o seu conhecimento. Ela amplia o seu conhecimento, mas ela não substitui o seu conhecimento. O conhecimento é realmente bastante importante. Só saber os movimentos da radiestesia não torna o radiestesista realmente uma espécie de Google capaz de dar resposta para qualquer dilema da vida humana. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu abordei esses mitos, e já... Um vídeo já bastante comprido, né? Se você acha que tem algum outro mito que seja bastante importante, deixa aí nos comentários, de repente nós produzimos aí mais pra frente um outro vídeo falando acerca de mais mitos. Tá bom? Então, um forte abraço pra você, e até o próximo vídeo.